É muito bom tê-los aqui todas as noites, todas as manhãs também. E claro, você que está em casa, é muito bom ter você todos os dias aqui com a gente. Eu não sei, eu estou repetindo isso todas as noites, mas a sensação que dá é que está passando muito rápido. Nosso desejo é estar aqui mais dias, mas eu tenho que voltar para casa. Quem sabe que na próxima vez que eu estiver aqui, eu vou ter o privilégio de apresentar a minha esposa Nery Zangela a todos vocês, que nesse momento me assistem também. E muita gente querida de diversos lugares que participam agora com a gente, que participam nesse momento com a gente. Eu quero mandar um abraço para você que está na Bahia. Hoje eu recebi recado da Bahia. Pastor, dá um alô para a gente. Também o recado do pessoal do Maranhão. Muito obrigado por sua presença também. E também alguns amigos que estão em São Paulo, também estão em Sergipe, também estão no Pernambuco. Enfim, muito obrigado por essa companhia tão especial a cada dia. Durante as manhãs, como você sabe, nós estamos trabalhando com o Espírito Santo, com os temas voltados para a pessoa e para a obra do Espírito Santo. E à noite, aqui, o título é esse, as três mensagens angélicas e o grande conflito. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje eu estava conversando com o pastor Claudinei e dizia para ele que, graças a Deus, a gente tem a sensação, a percepção clara e nítida de que, a cada ano, esse projeto dos 10 dias de oração tem sido uma vivência cada vez mais profunda, mais fervorosa e que envolve muita gente nessa igreja. Muito obrigado por colocar o coração nesse projeto. E, claro, quando a gente fala de 10 dias de oração, a gente não pode deixar de buscar a Deus. nunca deixe de orar, nunca deixe de interceder, nunca deixe de buscar as promessas de Deus, porque elas são reais para você. Como todas as noites, eu quero convidar você, mais uma vez, a fechar os olhos e abrirmos o coração a Deus em oração. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado porque o Senhor nos escuta, nos ouve. Muito obrigado porque o Senhor disse que nós deveríamos falar contigo crendo na autoridade do Seu Filho Jesus Cristo. Nós também cremos que o Espírito Santo intercede por nós e faz com que as nossas orações e intenções sejam mais claras, mais nítidas. E nós acreditamos, Senhor, que quando a gente ora, a gente tem o envolvimento do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que há um interesse completo da trindade, da divindade, para que a gente possa crer que Deus é poderoso de fazer tudo aquilo que promete. Há pessoas doentes, o Senhor é capaz de curar. Há pessoas com doenças físicas e emocionais, o Senhor é capaz de curar. Há portas que precisam ser abertas, o Senhor é capaz de abri-las. Há problemas insolúveis, o Senhor é capaz de resolver. É por isso, Senhor, que nós cremos em Tuas promessas, porque Deus pode tudo e nada é impossível para o nosso Deus. Que Teu Santo Espírito nos fale mais uma vez, que nosso coração, nossos olhos e nossa atenção, tudo esteja voltado para a Tua Palavra. Eu peço isso, Senhor, crendo em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse e o capítulo, é o capítulo de número 7. Perdão, capítulo número 6, versículos 16 e 17. Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17. Nós vamos, então, no livro do Apocalipse, encontrar a série de selos, mas há um interlúdio, há ali uma pausa, no capítulo 6 para o capítulo 7, nós vamos ver os 144 mil. E aqui nós encontramos, no capítulo 6, versículo 16, no sexto selo, aquele verso que foi lido ontem, eu vou ler agora novamente. E disseram, aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É claro que tudo o que está acontecendo aqui no sexto selo, levou as pessoas a pensarem no que poderia acontecer em relação à sua existência. E muitas coisas que estavam acontecendo, as pessoas percebiam que era o agir de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 6, é feito uma pergunta, quem estará de pé? É dito 144 mil. Nós apresentamos ontem que os 144 mil formam a identidade, a última geração de pessoas vivas, tementes a Deus, que estarão prontas para encontrar-se com o Senhor. Essas pessoas terão uma identidade, é povo de Deus. Essas pessoas estarão protegidas das pragas, que as pragas serão então derramadas. Enquanto os ímpios serão atingidos pelas pragas, os servos de Deus serão protegidos por Deus. Com esse raciocínio, nós precisamos tratar muito bem e com muita clareza o tema de hoje. O tema de hoje, entre outras coisas, aponta a ira de Deus e a ira do Cordeiro. O que me chama a atenção no verso 16, é que diz, a ira do Cordeiro. Muitas vezes, nós pensamos, mas Deus é amor, onde é que entra essa ira? O que me encanta é que no livro do Apocalipse, 28 vezes aparece a palavra Cordeiro. Mas, a ira está ligada ao Cordeiro. É alguém que se doou, que um dia vai fazer uma cobrança. É alguém que um dia amou, que um dia vai pedir uma prestação de contas. É o próprio Jesus Cristo. Então, uma pregação bíblica, não fala apenas que Deus é amor, e não explica a ira de Deus. E a gente precisa entender isso. Interessante que nos momentos difíceis da vida, a gente pensa que sempre o que acontece, de ruim, a gente tem uma tendência de atribuir a Deus. Na época da pandemia, um colunista da CNN, disse o seguinte, o coronavírus está trazendo uma praga de perigosas predições sobre o dia do juízo de Deus, disse John Blake. É interessante que, na percepção dele, isso poderia ser já um prenúncio daquilo que poderia acontecer no futuro. Mas a pergunta é, o livro do Apocalipse trata da ira de Deus? Alguns versos para que você pense comigo. Alguns versos. Nós vamos agora ver o que está em Apocalipse 6, 16 e 17, diz, a ira do Cordeiro. Quando você avança em Apocalipse, no capítulo número 14, verso 10, diz, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. Quando vamos para um pouquinho mais adiante, Apocalipse 16, verso 1, olha o que o texto diz. O texto diz assim, ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos sete anjos, vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Então, Deus fica irado? Sim. Mas Deus não é refém das nossas praxões humanas. A ira de Deus não é impulsiva? A ira de Deus não é descontrolada? A ira de Deus era uma ira justa, controlada e aplicada na hora certa. Jamais você poderia aplicar aquele texto que diz o seguinte, não se põe o sol sem a sua ira para Deus. Porque a ira de Deus não é humana. A ira de Deus não é carregada pela influência do pecado. A ira de Deus é justa, controlada e ela tem um objetivo. Quando nós olhamos para as sete pragas de Apocalipse, capítulo 16, que serão derramadas, a gente precisa entender o que significa aquilo. Algumas perguntas precisam ser feitas. Antes, eu achei bastante interessante esse pensamento de Moussa que diz, o fato de haver sete anjos com sete pragas, indica a certeza e completude da ira divina contra toda a injustiça. Aqui nós já vamos encontrar uma pista. Deus é amor. O que o pecado faz? Nos destrói. O que o pecado faz? Mata, porque o salário do pecado é a morte. Ele destrói. Então, se Deus é amor e o pecado, ele destrói cada ser humano, se Deus não se pronuncia contra aquilo que destrói o ser humano, Deus deixa de ser o quê? Amor. É por isso que Deus, ele se pronuncia e ele se posiciona em relação àquilo que tira a vida das suas criaturas. O pecado vem para golpear, para destruir. Imagine que você olhe e veja pessoas se perdendo e aquilo que destrói a vida delas, você não se pronuncia, você não tem remédio, você não tem solução nenhuma. E é interessante nós percebermos que Deus, em sua sabedoria e também em seu amor, disse que o pecado não iria durar para sempre. Quer dizer que toda mentira, todo ódio, todo homicídio, toda corrupção, todas as perversões, todo tipo de imoralidade, todo ódio, todo roubo que existe, um dia teria um fim. Por quê? Porque Deus é justo. E Deus não iria tolerar a injustiça por todo o tempo. Então as pragas representam um posicionamento de Deus. Isso quer dizer que diante do pecado, Deus não fica de braços cruzados, Deus age. Se Deus fosse tolerante com o pecado, Ele seria injusto e não seria Deus. Se Deus olhasse para aquilo que o pecado é capaz de fazer e continuasse de braços cruzados, a gente tinha que se perguntar que tipo de Deus é esse. Por que Deus se ira? Porque Ele tem indignação contra uma coisa e Ele se pronuncia e se posiciona em relação a essa coisa. Contra o quê? Contra o pecado. Algumas perguntas que nós precisamos fazer. Qual é a referência que nós podemos encontrar em Apocalipse capítulo 16 sobre as pragas? Existe dentro da teologia um recurso que se chama de tipologia. A tipologia aplicada a pessoas, coisas e eventos. Exemplo. Deus disse para Abraão, sai da sua terra e vá para Canaã. Nós estamos como peregrinos e nos preparamos para Canaã Celestial. Jesus Cristo, Ele disse que Ele era maior do que Salomão, maior do que Jonas e maior do que o templo. Todos esses elementos representavam a tipologia de Jesus Cristo. Egito é símbolo de pecado. Canaã é símbolo de nova terra. Então, isso quer dizer que nós estamos indo para a frente e não voltando, retrocedendo em nossa caminhada espiritual. Isso são tipos, tipologia. Então, quando nós entendemos isso e colocamos os olhos no Egito, nós vamos perceber que para compreender um pouco mais sobre as pragas do Egito, ou melhor, as pragas que irão cair em Apocalipse 7, nós precisamos olhar para trás. Por quê? Porque é um tipo. É um tipo. O povo estava saindo. O que que protegia as casas? O sangue do Cordeiro. O que que vai nos proteger antes da volta de Jesus Cristo? O sangue do Cordeiro. É a certeza que nós estamos em Jesus Cristo. Então, as pragas atingiam quem? Havia uma separação entre o povo de Deus e os egípcios que resolveram não aceitar a Jesus Cristo. não aceitar a salvação, não aceitar a libertação que Deus queria operar com o seu povo. Entendendo isso? Primeira pergunta que nós vamos fazer, pelo menos três ou quatro perguntas. Quando ocorrerão as pragas? Essa é uma boa pergunta. Quando ocorrerão? A Bíblia vai dizer, e eu vou mostrar o texto para vocês. Jesus Cristo está agora, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo número 8. E o versículo de número 1. Você que está em casa, por favor, nos acompanhe agora. Hebreus capítulo 8, e versículo número 1. O que Cristo está fazendo agora? Olha o que o texto diz. Ora, o essencial das coisas que temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo, Hebreus 8, verso 2, que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, o que Cristo está fazendo agora, no santuário celestial? Ministrando. Ele está trabalhando. Ele está intercedendo. Ele está apresentando os méritos da cruz, os méritos da cruz, diante do Pai. E esses méritos foram e são aceitos. Não existe nenhum pecador que caia, que se sinta culpado, que irá ficar nessa condição para sempre. Por quê? Porque Jesus está agora intercedendo por você. O seu destino não é o pó. O seu destino não é a culpa. O seu destino não é viver uma vida de autocondenação. Porque em Jesus Cristo nós temos libertação. E essa libertação ocorre quando nós apelamos para o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, que agora está no santuário celestial, intercedendo por você. Ele venceu tudo. Ele tem autoridade. O seu ministério é maior do que Zedek, é maior do que a família de Arão. Ele é superior a todos. Dentro do livro de Hebreus diz que o santuário é superior, que o sacerdote é superior, que a vítima foi superior, e que o sumo sacerdote é superior. Nós temos a absoluta segurança de que em Jesus nós temos um completo, total e absoluto salvador. Porque Ele intercede por nós. Nesse momento, não existe nada em sua vida que não seja apagada pelos méritos de Jesus Cristo no santuário celestial. não existe nada que é mais poderoso do que o perdão de Jesus Cristo. Nada. Nada. Pensando nisso, Cristo, então, está no santuário. Pergunta a ser feita. Ele vai ficar para sempre fazendo a mesma coisa? Não, porque Ele diz que iria voltar. Não se turbe o vosso coração, porque eu vou preparar o lugar e voltarei. Então, um dia, Ele deixará de ter sua função sacerdotal. E um dia, Ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse, capítulo número 15, veja o que o texto diz. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. O que é que significa? Que essa obra intercessória de Jesus Cristo um dia terá um fim. e quando essa obra intercessora tiver um fim, Ele então aplica, Ele então dará as ordens para os seus anjos agirem aqui neste planeta. A Bíblia diz, pratique o justo a justiça, continue a santificar-se os santos, continue a praticar para a impiedade. Haverá um tempo que não haverá a possibilidade de mais escolhas. Você sabe por quê? Porque os nossos destinos foram traçados por nossas sucessivas decisões. Escuta uma coisa. Deus deu para você o privilégio, o privilégio de você escolher. Uma das maiores oportunidades e possibilidades do ser humano é a capacidade de tomar decisões. E Jesus Cristo não quer que o ser humano protele suas decisões. Diga, hoje não, amanhã, semana que vem não, no próximo ano, esse ano não, só em 2025. você não tem controle do seu futuro, você não tem controle do seu tempo, você não tem controle do que vai acontecer amanhã, mas você tem controle das suas decisões. Hoje é dia de dizer sim a Jesus Cristo. Hoje é dia de submeter sua vontade, suas escolhas e decisões a Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque um dia isso não será possível. Pastor, isso não será possível um dia? Não. então escuta uma coisa, não leva a sua vida de qualquer maneira, tá? Não fique pensando o seguinte, deixa a vida me levar, porque não vai acontecer nada. Na vida, não existe prestação de contas não, pastor. Isso aí é um tipo de alarmismo, não precisa de nada disso. A gente vive como a gente quer, comamos, bebamos, amanhã morreremos, mas está tudo bem. Um dia ninguém vai dizer para Deus, Deus, você vai me pedir conta de quê? Das minhas decisões? Das minhas escolhas? Não, porque Deus não julga ninguém. Não, porque Deus não toma decisão pela gente. Não, porque Deus não vai forçar nada a ninguém. E a gente começa a fazer uma teologia de esquina que não tem nada a ver com a Bíblia. Você tem que escolher. Você tem que decidir. E o Espírito Santo, enquanto houver vida, vai estar trabalhando no meu e no seu coração para que você tome decisões. E essas decisões têm um caráter eterno. mas o caráter eterno, Deus quer se encontrar com você por toda a eternidade. Ele nunca está fora. Você sabe por quê? Porque só existe uma maneira de ter vida eterna e aceitando Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Veja o que diz o livro O Grande Conflito. Quando Cristo cessar sua intercessão no santuário, será derramada a ira sem mistura reservada aos que adoram a besta. Amanhã eu vou estar falando sobre a besta. No capítulo 13 fala da adoração à besta. No capítulo 14 do Apocalipse, adoração a Deus. Isso quer dizer que nos últimos dias o ser humano não ficará sem adorar alguma coisa. E aquilo que nós adoramos irá determinar o nosso destino eterno. Aquilo que nós adoramos. Não é o tema ainda, mas amanhã a gente vai tratar sobre isso. Aquilo que nós adoramos. E Satanás não está preocupado com aquilo que você adora desde que não seja Deus. A salvação é resultado de quem nós adoramos. Avançando mais um pouco. Qual será a extensão? Nós não acreditamos que essas pragas são simbólicas, elas são literais. Embora ela tenha um alcance enorme, o alcance dela não vai ser absoluto. Por quê? Grande Conflito, página 628. Estas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Você está achando que as coisas não irão mudar? Que esse mundo não vai piorar? Algumas vezes as pessoas diziam não, mas a gente não pode fazer uma pregação alarmista. Por favor, permita dizer isso. O Apocalipse ele é alarmista. E ao mesmo tempo ele é realista. Quer dizer que você olha para as coisas que irão acontecer e você não dá sinal nenhum? Você não faz as pessoas pensarem? Para que as pessoas tomem decisões? Quando nós olhamos para essa realidade, fica assim mais uma pergunta. E qual a intenção das pragas? Primeiro, a gente viu o seguinte. Quando vai acontecer? Quando Cristo deixar a sua obra no santuário celestial. A segunda coisa, qual a extensão? Não é completa. Ela é literal ou simbólica? Ela é literal. E a terceira pergunta, qual será o propósito? Você já se perguntou? Nos últimos dias, as pessoas que decidiram amar a Cristo, seguir a sua palavra, serão perseguidas nos quatro cantos da terra. Elas serão levadas para tribunais. A sua liberdade será caçada. Você pensa que você vai ter essa liberdade de vir à igreja quando você quer? Você sabe o que é que eu estou falando? Você só sabe isso quando você vai para um país em que você não tem liberdade religiosa. Você vai entender o que eu estou dizendo. eu estive em um país que não havia praticamente liberdade religiosa nenhuma. Nesse país, eu não pude levar a Bíblia comigo. Nesse país, se eu entrasse em um Uber e tirasse a minha Bíblia de dentro do carro, eu poderia ser agredido e estava tudo bem. Nesse país, eu não poderia fazer uma oração em uma lanchonete na hora de comer. Um dia, a gente vai sofrer na pele o que é perseguição. Um dia, a gente não vai conseguir mais essa ideia de liberdade religiosa. A gente já vive pequenas intolerâncias hoje. Imagine quanto isso for universal. Imagine quando você disser que você acredita em dom profético no sábado, que você acredita que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Isso é tão leve hoje. Mas um dia, a sua consciência será ameaçada. E nós precisamos ter raízes fortes hoje. Um dia, todas as facilidades que você tem na vida para adorar a Deus serão arrancadas. O futuro que está à nossa frente não vai ser fácil. Como é que você lida com as provações da vida? Como é que você lida com as pressões da vida? Como é que você lida com as ameaças da vida? Qualquer coisa, isso já abala você? Nós precisamos ser uma geração forte em um mundo difícil. e não se esqueça, a nossa força vem do Senhor. Os caminhos mais estreitos, mais íngremes, mais difíceis estão à nossa frente. Mas pela graça de Deus, segurando nas mãos do Cordeiro pela unção do Espírito, nós vamos romper todas as barreiras em nome de Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque só continua nessa vida quem tem convicção. Só não retrocede nessa vida quem sabe o que Cristo já fez em sua vida. Nós não somos aqueles que retrocedemos em meio a ameaças e pressões. Nós somos aqueles que perseveram até o fim. Venha o que vier em Jesus Cristo nós vamos até o fim. Até o fim. Quem confiar em Cristo não terá decepção nenhuma. A gente pode até sangrar, a gente pode transpirar muito, a gente pode até sofrer grandes ameaças, mas Cristo será a rocha daqueles que irão enfrentar ondas pesadas antes que ele voltem, antes que ele retorne. Você que estarei em casa, em nome de Jesus Cristo, aprenda a caminhar nos caminhos estreitos da vida, segurando nas mãos do seu pastor que vai conduzir você até o fim. Não se perca com suas perdas, não se desespere em meio às provações, há um Deus que olha para você hoje e estará com você até o final. Você tem medo de pressão? Você tem medo de ameaças? Você é aquela pessoa que qualquer coisa cede? Porque qualquer coisa se intimida? A igreja foi perseguida no passado, dor vai ser perseguida no presente e será perseguida muito mais até que Cristo volte. E eu digo para você, aguenta, suporta, creia, continue, persevere, segure nas mãos de Deus, viva de suas promessas e não volte nunca atrás porque o melhor está diante de nós. O melhor. pergunta qual é o propósito? O propósito das pragas é Deus intervindo porque a gente vai passar alguns momentos e vai dizer, será que Deus nos abandonou? Onde é que está Deus? Deus, as pessoas estão sendo julgadas, Deus, tem pessoas que estão sendo presas, Deus, tem pessoas que estão morrendo, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Aí Deus vai dizer, olha, estou aqui, vou mostrar agora. Marcos de Benedito disse o seguinte, o propósito das pragas não é converter a humanidade, porque isso já não será mais possível, mas servir de julgamento por sua rebelião, desobediência à lei de Deus e perseguição ao povo de Deus. Você é de Deus e Deus nunca vai abandonar as obras em suas mãos, nunca, nem no momento mais escuro da humanidade. Por mais forte que sejam as provações que venhamos enfrentar, Deus vai dizer, isso aqui é meu, não toca não, não toca não. E além disso, os perversos, os incrédulos, aqueles que viraram as costas para Deus irão receber a devida punição. Aí a gente começa a perguntar, e onde é que está o caráter de Deus? O caráter de Deus está aqui, porque o mundo está de cabeça para o ar, de ponta cabeça, e Deus não faz nada, então isso quer dizer que o julgamento de Deus é para devider o seu povo e punir os inimigos de Deus. Existe um cientista ateu inglês que diz assim, não, Deus é punitivo, o caráter de Deus é péssimo, Richard Dawkins, ele diz o seguinte, Deus um delírio, o Deus do antigo testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção, ciumento, orgulhoso, controlador, mesquinho, injusto, intransigente, genocida, étnico, vingativo, sedento de sangue, perseguidor, homofônico, pestilento, megalomaníaco, sadô, masoquista e malévolo. se você não lê Bíblia, se você não entende o contexto das ações de Deus, você pode chegar a essa superficial e antibíblica concepção, mas se você for para a Bíblia, você vai perceber uma coisa, o que significa ira de Deus, qual é a importância da ira de Deus, vamos lá, eu recomendo a vocês esse livraço, tem livro que você não pode deixar de ter na sua prateleira da sua casa, esse senhor, Emílson dos Reis, escreveu esse livro com, ele disse para mim, pastor, não foram horas, foram duas mil, mais de duas mil horas para escrever isso aqui, fruto de uma tese doutoral, qual o título do livro? A ira de Deus no mundo dos homens, qual foi a última vez que vocês ouviram o sermão da ira de Deus? Até agora nós vimos que a ira de Deus é para proteger, e nós vimos aqui que a ira de Deus é para punir, mas existe algo mais na ira de Deus, algo mais na ira de Deus, e você pergunta o que? o que eu posso aprender mais? Ok, a ira de Deus pune, a ira de Deus protege, mas o que a ira de Deus faz também pastor? Vamos lá, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que quando ele escreve o livro do Apocalipse, Jesus é identificado como da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a pergunta que precisa ser feita, levantada e refletida é, por que que Cristo teve que derramar sangue? Por que que Cristo morreu? Por que que Cristo teve que colocar em suas costas uma coroa tão pesada? Por que? Por que que Cristo teve que ser banhado por sangue? Por que que Cristo teve que ser cuspido no rosto? Por que Cristo foi traído pelos seus amigos? Por que que ele foi rejeitado pelo seu povo? Por que que teve que ser tanta opressão? Por que que ele teve que ir para o Getsemane? Por que que ele transpirou sangue e suor juntos? Por que que ele disse na cruz? Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? O que estava acontecendo com Cristo na cruz? A cruz não é só uma Jesus se representava o inocente redentor Deus permitiu que sua ira contra a transgressão caísse sobre seu amado filho a primeira pessoa a sentir a ira de Deus a revolta de Deus contra o pecado foi Jesus Cristo aí você pergunta onde está isso na Bíblia pastor abra sua Bíblia Isaías capítulo número 53 como é que Isaías descreve o que aconteceu com Jesus Cristo Isaías 53 começa dizendo quem quem vai acreditar nisso quem vai aceitar o que eu tenho a dizer quem vai internalizar no coração o que eu vou declarar o que eu vou pregar quem vai acreditar nisso porque diz o texto porque foi subindo o verso 2 como renovo perante ele como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura olhamos mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homens de dores que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso preste atenção no que vem depois certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores levou sobre si e nós reputávamos por aflito e ferido de quem de quem quem é que está ferindo Jesus Cristo aqui diz ferido de Deus e oprimido e diz mais ele foi oprimido verso 7 e humilhado mas não abriu a boca como o corteiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus torsiquiadores ele não abriu a boca e diz mais o versículo 10 todavia o senhor agradou moelou fazendo enfermar quando dele é a sua alma como oferta pelo pecado verá sua posteridade prolongará os seus dias e a vontade do senhor prosperará em suas mãos a ira de Deus contra o pecado foi colocada em uma pessoa quando deveria ser colocada em você e em mim e essa pessoa foi Jesus Cristo Jesus Cristo disse meu Deus meu Deus porque me desamparaste era a luta que ele estava tendo naquele momento de todo o peso do pecado de todos os séculos de todos os milênios milênios de todos os lugares de todas as pessoas para salvar a mim e a você a Bíblia diz que por suas pisaduras nós fomos curados pela morte de Jesus você tem vida pelo sacrifício de Jesus suas feridas são curadas pela oferta na cruz você tem certeza de vida eterna você sabe por quê? porque a punição que você e eu merecemos Deus destinou ao seu filho para que você tivesse vida eterna compreendendo isso aquela cruz foi por você o ódio de Deus contra o pecado foi colocado aqui por você e por mim quando nós olhamos para os momentos cruciais de Jesus Cristo tudo aquele morrer de Jesus Cristo é porque Deus estava indignado contra o pecado e Jesus Cristo disse eu assumo tudo isso por Lucas por Maria por Paulo por Antônio isso quer dizer que para Deus colocar fim ao pecado ele não pune primeiro o ser humano ele pune quem? ele pune quem? o seu próprio filho a cruz é símbolo de amor de graça e da ira de Deus por mim e por você a pergunta é Deus preparou você para você ser um perdido? não Deus preparou você para receber essas pragas? não Deus não quer isso de você você sabe por quê? porque a morte de Jesus Cristo é para que você tenha esperança de vida eterna e permita agora apresentar para vocês um dos textos mais poderosos da Bíblia curto e objetivo para explicar isso Tessalonicenses 5 9 porque Deus eu queria que essa igreja e você que estivesse em casa lesse comigo esse verso vamos juntos porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo está claro para você isso? você não foi destinado para a ira você foi destinado para ser salvo a ira já caiu em Jesus Cristo agora se eu aceitar Jesus Cristo que já recebeu a ira por mim e viveu uma vida rebelde distante de más escolhas um dia essa ira vai cair sobre você eu quero concluir dizendo para vocês algo que me chamou muito a atenção algum tempo atrás Roger Marison e Roger Shepman dois homens que estavam trabalhando em uma companhia que usavam uma espécie de submarino que tinha que descer ali na Inglaterra a quase 500 metros de profundidade para instalar cabos telefônicos submarinos e em 1973 esses dois homens desceram às 1h15 da manhã para colocar esses cabos por algum motivo alguma coisa deu errado e quando eles estavam subindo o cabo de proteção que estava erguendo se rompeu e a uma velocidade de quase 65 km por hora eles desceram até o fundo do oceano a uma distância da superfície de 500 metros esses homens ficaram lá por alguns minutos que se transformaram em horas e também em dias quase 80 horas as equipes conseguiram localizar as equipes fizeram tudo possível porque eles estavam no fundo do mar de cabeça para baixo e as possibilidades de socorro e de salvação eram mínimas mas as equipes de resgate fizeram de tudo de tudo para salvá-los conseguiram encontrar o submarino conseguiram então criar todo o projeto de resgate conseguiram descer até o lugar a quase 500 metros de profundidade e conseguiu resgatar os dois detalhe sabe quantos minutos faltavam de oxigênio dentro daquele submarino 12 minutos se em 12 minutos eles não fossem resgatados eles iriam morrer aqui está uma foto que foi tirada na época do salvamento desses dois rapazes um deles ainda vive e um deles costuma dizer que aquele resgate foi um enorme milagre as horas se passaram os dias se passaram e apenas 12 minutos de vida de possibilidades restavam para ele amigos queridos eu posso dizer para vocês com muita segurança de que aquele submarino foi salvo por um milagre apenas 12 minutos o tempo está passando gente o tempo está passando o tempo passa de duas maneiras sabe como o tempo passa o tempo passa quando a gente nasce cresce envelhece e morre o tempo passa porque nós estamos mais próximos da volta de Jesus Cristo o tempo passa sabe por quê? porque de uma hora para outra sua realidade de vida pode mudar por favor a Bíblia diz assim se hoje ouvires a minha voz não endureça vosso coração os ímpios os rebeldes endureceram o coração ao longo da vida e não se renderam e não se entregaram aos apelos sucessivos da graça para de ficar adiano para de viver de forma tão obsessiva até os projetos pessoais ao ponto de dizer amanhã a Bíblia diz que uma pessoa que vive adiano é uma espécie de louco porque você não tem controle do que vai acontecer amanhã Jesus ainda está com suas mãos levantadas no santuário celestial por você Jesus ainda quer que você olhe pela fé em suas mãos marcadas pela cruz e creia que os méritos dele são suficientes para você Jesus veio para esse mundo por sua causa ministrou por sua causa foi até a cruz por sua causa ressuscitou por sua causa intercede por sua causa e ele quer voltar por sua causa naquele dia ele quer chamar vários nomes ele quer chamar o seu nome então se prepare para o reencontro não vivam uma vida de fuga não vivam uma vida de esconde esconde com Deus quando você sair daqui essa voz vai silenciar essas luzes serão desligadas essa igreja vai ser fechada esse programa vai acabar mas o Espírito Santo vai continuar trabalhando em sua vida porque Deus quer você para de viver no seu mundinho no seu projeto pessoal como se tudo nessa vida você fosse o centro Deus quer você rendido Deus quer você entregue você é amado você é especial você é querido os braços de Jesus estão levantados no céu agora porque você é precioso para ele mas não brinque com o tempo não vivam uma vida de adiamentos de protelações porque Deus quer você hoje o mais importante da vida não é ter uma vida de sucesso o mais importante nessa vida é ter uma vida com Deus porque uma vida com sucesso pode te trazer aplausos e reconhecimentos mas a vida com Deus traz para você vida eterna o tempo está passando você vai esperar para viver tudo aquilo que ele tem para você por mais quanto tempo por quanto tempo esse pé na igreja e no mundo por quanto tempo essa vida de duplicidade de indiferença por quanto tempo a vida que ele tem para você não é comum é extraordinária não é uma vida vazia é vida plena não é uma vida sem sentido é vida com propósito se você caiu ele te levanta porque ele está no santuário se você está fraco ele te fortalece porque assuma o sacerdote se você está sujo ele também é um cordeiro que tira o pecado do mundo ainda agora ele está trabalhando você trabalha para quem você serve quem a uma outra pessoa o seu chefe quem é o seu patrão quem é o seu líder ok Jesus está trabalhando agora por alguém por você aonde pastor o santuário só o que tudo o que ele faz lá alcança você aqui na terra e nesse momento ele quer alcançar você com suas misericórdias que se estendem até tocar nas cordas do seu coração ele só quer que você abra para que ele entre e seja seu por completo é isso que você quer agora porque nós a gente não pode dizer agora aqui nessa igreja em casa porque não dizer para Jesus Jesus obrigado por esperar por mim obrigado Jesus por me aceitar de volta eu quero dizer hoje essa quinta-feira que eu agradeço todo o seu ministério e que tudo aquilo que o senhor faz por mim no céu que eu te dou a certeza Jesus se é que eu posso falar assim tudo o que o senhor fizer no céu por mim não será em vão porque eu aceito o seu sacrifício e eu aceito a sua intercessão por mim agora é isso que você quer? você aceita isso? Jesus nada do que o senhor faz por mim será em vão porque eu aceito o seu sacrifício eu aceito a sua intercessão e espero o teu retorno é isso que você quer em sua vida? que Deus te abençoe